Amado Espírito Santo, envolvei-me em vosso abraço e fazei-me mergulhar nas profundezas desta palavra do Filho de Deus humanado, nosso Senhor Jesus Cristo, que é trazido em seu Evangelho por São João, capítulo 21, dos versos 20 a 25. Naquele tempo, Pedro virou-se e viu atrás de si aquele outro discípulo que Jesus amava, o mesmo que se inclinara sobre o peito de Jesus durante a ceia e lhe perguntara, Senhor, quem é que vai te entregar? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus, Senhor, o que vai ser deste? Jesus respondeu, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa isso? Tu segue-me. Então correu entre os discípulos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Jesus não disse que ele não morreria, mas apenas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho destas coisas e que as escreveu e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez ainda muitas outras coisas, mas se fossem escritas todas, penso que não caberiam no mundo os livros que deveriam ser escritos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Neste texto, Jesus nos dá um belo ensinamento. Quantas vezes nós queremos saber da vida dos outros, da fé que os outros têm, dos dons que os outros têm, enfim, temos esta curiosidade de querer saber do destino dos outros. E Jesus está dizendo a Pedro que, neste texto, se interessou em saber o que aconteceria com João, o discípulo amado. E Jesus disse, que te importa, que te importa, Pedro? Segue-me, tu, cuida do teu caminho comigo. Quantas vezes nós nos distraímos, nos perdemos, inclusive, do nosso caminho, Porque estamos tão preocupados, ocupados com o caminho dos outros. O que fazer, então? Anunciar a palavra, sim. Mas lembrar-se que quem tem a chave que abre os corações é só Deus, é só Jesus, é só Espírito Santo. Então, que anunciemos a palavra, sim, mas que também saibamos entregar constantemente o coração daqueles que amamos E que talvez estejam em caminhos tão diversos, para que Deus mova seus corações. Não somos nós que movemos os corações, é Deus que move. Então, saibamos falar ao coração de Deus e que Ele moverá os corações daqueles que nós amamos. Porque se ficarmos muito ligados a estas preocupações, a estas dores, nós vamos perder o nosso caminho. Que te importa, Pedro? O que vai acontecer com ele? Segue-me, tu. Obedece-me, tu. Ama-me, tu. Que assim seja para a nossa vida. Amém. Amém.